Ter um olhar Max Factor, foi a obsessão da minha mãe e da minha irmã durante toda a minha adolescência. Os comerciais contínuos que bombardeavam durante horas e horas, com o slogan do olhar perfeito, fizeram as cabeças delas. E apesar de hoje em dia elas não utilizarem mais esse tipo de maquiagem, lembro com carinho como era feito antigamente. Pois bem, esta gata tem um olhar Max Factor, e ela não se maquia e nem teve que ir a um salão de beleza. Sua pelagem possui um estranho padrão que acentua o seu olhar, e por isso seus donos decidiram abrir uma conta no Instagram, só para ela. E essas são as suas melhores imagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho